Boa noite. Boa noite. O procurador-geral Rodrigo Janot denuncia o senador Romero Juca ao Supremo. O presidente do PMDB e líder do governo no Senado é alvo de oito inquéritos. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, é condenado a 10 anos de prisão. O homem do PT no Petrolão, ele coleciona apenas que passam de 50 anos. A Polícia Federal interroga Cândido Vacareza, ex-líder dos governos Lula e Dilma. Um e-mail reforça suspeitas contra o ex-deputado preso desde sexta-feira. Temer defende a implantação de um sistema semipresidencialista. O primeiro-ministro chefiaria o governo e o presidente exerceria o poder moderador. Rodrigo Maia quer a volta das doações eleitorais das empresas. Ele afirma que os deputados já decidiram contra o pedido de impeachment de Temer. Suspeito do atentado terrorista em Barcelona é morto pela polícia. Ele era apontado como motorista da Peru, que matou 13 pessoas e teriam mais de 100. O Jornal da Gazeta está no ar. A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje a recuperação da Praça Vila Boim e do Parque Buenos Aires, em Genópolis. Durante o evento, o prefeito João Doria, do PSDB, voltou a afirmar que o partido precisa acalmar os ânimos e defendeu que a Convenção Nacional da Sigla para a Escolha do Novo Presidente seja antecipada para outubro. Segundo o prefeito, a reforma da Praça Vila Boim e do Parque Buenos Aires, ambos em Genópolis, não terá custo para o município. As obras, avaliadas em mais de 600 mil reais, serão feitas com o patrocínio de empresas privadas e comerciantes do bairro, que ficam responsáveis também pela manutenção durante um ano. Aos jornalistas, o prefeito João Doria falou da crise que assola o partido dele, o PSDB, dividido numa ferrenha disputa. De um lado, o grupo do presidente licenciado, Aécio Neves, aliado de Michel Temer. Do outro, o grupo do presidente interino, Tasso Gereissat, que defende o desembarque do governo Temer. Foi Gereissat o responsável pelo programa de TV do PSDB, veiculado na semana passada, que aumentou ainda mais as divergências entre os tucanos. Na propaganda, o partido admite erros e afirma que o modelo político atual é baseado na troca de favores, no toma-lá-da-cá, no que chamou de presidencialismo de computação. Para Doria, Gereissat não errou. Ele não errou, talvez na oportunidade, talvez não tivesse sido o melhor momento para a colocação deste programa. Mas a intenção do PSDB, em especial do senador Tasso Gereissat, era promover com isso também um pouco do debate, da função do PSDB, daquilo que ele fez, daquilo que ele fez de bom e daquilo que ele poderia ter feito melhor. O prefeito de São Paulo disse que os tucanos precisam acalmar os ânimos e defendeu antecipar, para outubro, a convenção que vai eleger a nova executiva do partido. A eleição, de certa maneira, foca o PSDB naquilo que é necessário, que é a renovação do seu quadro diretivo no Diretório Nacional, estimula também que, nos quadros estaduais, os diretórios também façam as suas convenções e no plano municipal, ao invés de deixar tudo isso para dezembro. E, com isso, as tensões, a meu ver, ficariam mais equilibradas e mais focadas também para os processos nos municípios, nos estados e no plano nacional. O prefeito João Doria e o governador Geraldo Alckmin são cotados para a vaga do PSDB para a disputa pela presidência da República. O nome da legenda deve ser indicado até 9 de dezembro. Se não houver consenso, o partido pretende realizar prévias em fevereiro do ano que vem. O ex-deputado federal Cândido Vacareza foi interrogado pela Polícia Federal em Curitiba. O ex-líder dos governos Lula e Dilma, do PT, foi preso na sexta-feira passada. Cândido Vacareza é acusado de receber cerca de 500 mil dólares em propina para beneficiar empresas dos Estados Unidos a fechar contratos com a Petrobras. A ideia era fornecer asfalto para a estatal. Segundo o Ministério Público Federal, um grupo que tinha como padrinho o ex-deputado usava o nome dele para conseguir contratos com a Petrobras. Além do próprio Vacareza, executivos da estatal também receberiam dinheiro pela ajuda no processo. Entre 2010 e 2013, a empresa Sargent Marini conseguiu 12 contratos no valor de quase 180 milhões de dólares. Agora, a Polícia Federal quer saber a origem dos 120 mil reais em dinheiro vivo encontrados no apartamento dele durante a prisão na última sexta-feira. Eram maços de notas de 100 e 50 reais. No depoimento, ele também foi questionado sobre um e-mail, que, segundo os investigadores, provaria a interferência em contratos com a Petrobras. A mensagem, enviada pela empresária Liliana dos Santos, sugere proximidade com o ex-deputado. O e-mail começa com o querido Vacareza e segue com a proposta que, se ele conseguisse o contato, ganharia o dinheiro. Em nota, a defesa de Vacareza afirmou que ele nunca intermediou qualquer tipo de negociação entre empresas privadas e a Petrobras. Ele deixou o PT no ano passado, quando se filiou ao Avante, antigo PT do B. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denuncia ao STF o líder do governo no Senado, Romero Juca, do PMDB, na Operação Zelotes. A Operação Zelotes começou em março de 2015 e apura fraudes no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o Tribunal de Recursos da Receita Federal. Além de Juca, foram denunciados ao STF os deputados federais Alfredo Caefer, do PSL do Paraná, e Jorge Corte Real, do PTB de Pernambuco. A denúncia segue em segredo de justiça. O caso no Supremo está sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os parlamentares teriam trabalhado para alterar medidas provisórias em troca de benefícios. Eles são suspeitos de cometer os crimes de corrupção passiva e prevaricação, quando um funcionário público deixa de cumprir suas funções em benefício próprio. Os parlamentares negam qualquer tipo de irregularidade. Romero Juca é alvo de pelo menos oito inquéritos no Supremo Tribunal Federal, acusado de corrupção, falsidade ideológica e desvios de contribuições previdenciárias e contra a ordem tributária. O senador Romero Juca disse estar tranquilo com a denúncia apresentada por Janot e que encara isso como um ato de despedida do Procurador-Geral da República. Aqui em São Paulo, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, foi alvo de protesto. Ele defendeu o semipresidencialismo. O ministro participou do fórum promovido pelo jornal Estado de São Paulo sobre reforma política, que está em tramitação no Congresso Nacional. Gilmar Mendes disse que o Judiciário tem contribuído para tornar o modelo de financiamento de campanha mais confuso no país e criticou a mudança que proíbe a doação de pessoas jurídicas. Durante a sua apresentação, um grupo de pessoas, usando o nariz de palhaço, fez um protesto. O ministro chegou a ser vaiado, enquanto eram levantados cartazes com as frases Fora Gilmar e Vergonha. Antes, um manifestante que pretendia jogar tomates no ministro do STF foi retirado pelos seguranças. Na internet, ele aparece como sendo ligado a um grupo chamado Tomataço, que é apoiado por Levi Fidelix, do PRTB. Ricardo Roque afirmou que foi protestar em defesa das investigações da Lava Jato. As pessoas não têm informação do que está nos autos, do que nós estamos analisando, do contexto institucional. Elas reagem epidermicamente, isso é compreensível. O ministro também defendeu a mudança no sistema de governo e sugeriu um modelo semipresidencialista, um sistema de governo híbrido, que une o parlamentarismo à preservação de alguns poderes do presidente eleito pelo voto direto. Nós precisamos rediscutir o sistema de governo. Também os presidentes, cada vez mais, são Câmara dependente, Congresso dependente. Então é preciso que a gente separe as coisas do Estado das coisas de governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também participou do debate. Ele defendeu a volta das doações de empresas às campanhas eleitorais, desde que sejam adotadas restrições ao financiamento. Maia ainda falou sobre as críticas que vem recebendo pela demora em dar seguimento aos processos de impeachment do presidente Michel Temer. Atualmente, há 25 pedidos de impeachment pendentes, sendo que 22 deles se referem à delação de executivos da JBS Friboi, Na semana passada, o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia, entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para obrigar Rodrigo Maia a analisar o processo de impeachment de Temer. Segundo Maia, os deputados já julgaram os fatos que estão na maioria dos pedidos de impeachment, ao barrar a continuidade da denúncia por corrupção da Procuradoria-Geral da República contra o presidente. Eu acho que se a gente for ficar agora remoendo o mesmo assunto, eu acho que a gente só vai gerar instabilidade no Brasil. Rodrigo Maia também afirmou que o seu partido, o DEM, terá um candidato próprio à presidência da República nas eleições do ano que vem, mas que ele não será o candidato. Ele também foi questionado se esse candidato, então, poderia ser o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, se ele mudasse de legenda. Maia desconversou. Não, o Dória é do PSDB, o Dória e o Geraldo, eles vão se entender lá no PSDB e o DEM vai ter o seu próprio candidato. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. O Romero Juca vai responder pelo oitavo processo, agora acaba de ser denunciado pelo Janot, e ele se dirigiu ao Janot, porque isso ele aprendeu com o Temer. Vamos, escolhe o inimigo e atira nele. O Janot vai ficar até 17 de setembro, é o alvo favorito. O que acontece é o seguinte, o Juca, ao ser denunciado por um crime gravíssimo, que é o crime de ter mudado uma medida provisória para favorecer os negócios de um grande empresário do Aço do Sul, o Jorge Gerdau, ele se expõe, afinal ele é líder do governo Temer no Senado, e expõe o presidente, de quem ele é líder, e sobretudo o PMDB, o partido que ele está presidindo. Quer dizer, em vez de se dirigir ao Janot, ele deveria renunciar à presidência do PMDB e à liderança do Senado para se defender, mas esse tipo de atitude nobre ninguém mais tem no Brasil, principalmente num partido como o PMDB, que era a grande bandeira de luta dos direitos civis contra a ditadura militar, e virou aí esse valha-couto de bandido. O Juca é o segundo, muito legal, aliás o terceiro, ele tem o Filipelli, o Geddel Vieira Lima, e agora ele. O Moreira Franco, que continua no governo, e o Padilha, também são bem expostos, quer dizer, essa turma muito próxima do Temer não ajuda em nada a ficar no governo com o mínimo de incolumidade em relação aos processos de escândalos de corrupção. O Juca é tido como um grande articulador político e com isso ele desmoraliza esse tipo de habilidade. Esse tipo de habilidade, o cara que resolve tudo no Congresso, está sendo cada vez mais associada à corrupção, ao propinoduto, às propinas. Ele não, tomando nenhuma atitude ao ser denunciado, ele não favorece em nada a sua biografia, nem a do Temer, nem a do partido. Mas, pelo que tudo indica, outros já foram processados, o Supremo não é de nada nesse negócio de prender. O Supremo gosta mesmo é de soltar. O cara que tem foro, como ele tem, está protegido por esse foro, ao que parece, pela eternidade. Amém. Enquanto isso, o Brasil sangra. Bom, eu volto a falar aqui com você, direto ao assunto, na quinta-feira. Até... Daqui a pouco, Maria Lídia, entrevista ao vivo, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, sobre a crise econômica. Na Espanha, o terrorista suspeito de dirigir a van que foi usada no ataque em Barcelona é morto pela polícia. O marroquino Yunis Abu Yacoubi, de 22 anos, foi baleado em Subirates, que fica a 50 quilômetros de Barcelona. O jovem usava um cinto explosivo e gritou Alá é grande, quando foi surpreendido pelos policiais. O marroquino é apontado como o motorista da van que matou 13 pessoas e feriu mais de 130 em Las Rambas. Imagens mostram que ele fugiu a pé e chegou a entrar no famoso mercado de laboqueria, enquanto pedestres se afastavam do local do atentado. Abu Yacoubi andou por cerca de uma hora e meia até uma região universitária, onde roubou o carro de pauperes de 34 anos. O homem foi encontrado esfaqueado e morto dentro do veículo. Horas depois do ataque, na capital catalã, uma mulher morreu em um segundo ataque em Cambrius. A polícia matou cinco homens que estavam no carro que avançou sob pedestres. Abu Yacoubi é investigado por fazer parte da célula terrorista de Ripoll, a cerca de 100 quilômetros de Barcelona. Há informações de que o imã da cidade Abdelbaque, Esat, um líder religioso do islamismo, teria recrutado jovens para a causa extremista. Segundo a polícia, ele morreu na explosão de uma casa em Alcanar, na quarta-feira. O local serviu de base para a célula terrorista com 12 integrantes que preparavam bombas para os ataques da última semana. Todos estão presos ou mortos e nenhum tinha antecedentes de terrorismo. O Estado Islâmico reino indicou a autoria do ataque em Barcelona. Desde 1995, ano da primeira prisão de um jihadista em Barcelona, a cidade é importante para as células terroristas. A capital catalã e os entornos concentram a maior parte dos extremistas islâmicos da Espanha. Mohamed Atta, um dos pilotos dos atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque, morou na Espanha e vários dos envolvidos nos ataques aos Estados Unidos passaram pelo país. Em 2003, a polícia desarticulou outra célula ligada à Al-Qaeda em Barcelona. A investigação da explosão no metrô, que matou 191 pessoas, feriu mais de 2 mil em Madrid, em março de 2004, mostrou que a cidade era um ponto de passagem para terroristas, especialmente marroquinos e paquistaneses. Desde então, as autoridades espanholas passaram a combater o terrorismo com mais rigor. Segundo o jornal El País, entre 2004 e 2012, quatro em cada dez condenados por jihadismo na Espanha moravam na província de Barcelona. Entre 2013 e 2016, 25% dos 178 detidos no país por suspeitas de conexão jihadista vinham da região. Em abril do ano passado, por exemplo, nove suspeitos de ligação com a célula responsável por atentados em Bruxelas e Paris foram detidos na Cataluña, um espanhol e oito marroquinos. Em evento com o presidente do Paraguai, o presidente Temer defendeu a implantação de um sistema semipresidencialista aqui no Brasil. O presidente também cometeu hoje uma gafe. Ele trocou o nome do Paraguai pelo de Portugal. Em viagem oficial ao Brasil, Horácio Cartes foi recebido por Temer com honras de chefe de Estado e depois num almoço na sede do Ministério das Relações Exteriores. No tradicional brinde, o presidente brasileiro falava sobre a exigência legal de que as políticas públicas do país sejam pensadas no sentido de promover a integração latino-americana quando trocou o nome do Paraguai pelo de Portugal. No evento, Temer destacou ainda ser favorável ao sistema de governo semipresidencialista e disse que o modelo poderia ser aplicado já no ano que vem. Nesse modelo, o presidente exerceria o poder moderador e o primeiro-ministro seria o chefe do governo. Temer disse que já conversou sobre isso com o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Os presidentes também reiteraram apoio à suspensão da Venezuela do Mercosul. A decisão foi tomada no dia 5 de agosto por causa da ruptura da ordem democrática na Venezuela, comandada por Nicolás Maduro. Nas últimas semanas, a crise venezuelana se agravou com a instalação de uma controversa Assembleia Constituinte que deve reescrever a Constituição. Os dois presidentes reafirmaram ainda que não reconhecem a Assembleia Nacional Constituinte venezuelana. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu hoje o programa do PSDB mostrado na TV na semana passada. No programa, o partido diz que errou ao aceitar como natural a troca de favores individuais em prejuízo da verdadeira necessidade do cidadão brasileiro. O conteúdo do programa não agradou a ala governista do PSDB que é liderada pelo senador Aécio Neves. E a crise interna do PSDB agravou ainda mais após o encontro entre Aécio Neves e o presidente Michel Temer na última sexta-feira. Geraldo Alckmin evitou entrar em confronto com o senador diferentemente do que fez o presidente do diretório municipal do PSDB em São Paulo, Mário Covas Neto. Ontem, o diretório paulistano divulgou uma nota dizendo que a presença de Aécio em reuniões com Temer causava desconforto e embaraços. Agora o comentário de Josias de Sousa, direto de Brasília. A penúltima novidade da política brasileira se chama semipresidencialismo. Mencionada de forma superficial, a proposta tem a consistência de uma nuvem de fumaça, até onde a vista consegue alcançar a ideia em enfraquecer o presidente eleito pelo povo e fortalecer o Congresso Nacional que passaria a escolher um primeiro-ministro para cuidar dos negócios do Estado. O brasileiro já teve a oportunidade de se manifestar sobre o parlamentarismo puro em dois plebiscitos, um em 1963 e outro em 1993. Em ambos, rejeitou a mudança. Lá de impede que o tema seja rediscutido, mas é preciso respeitar a inteligência da plateia. A primeira coisa a fazer é escancarar o fogo que se esconde atrás da fumaça. Defendem a novidade o ministro Gilmar Mendes, adepto da política das celas vazias na Lava Jato, o presidente Michel Temer acusado de corrupção e investigados como Renan Calheiros e José Serra. Participam da articulação os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira, respectivamente o Botafogo e o Índio nas planilhas da Odebrecht. Num ambiente assim, o semipresidencialismo parece coisa de quem deseja transformar a semidesordem que vigora no Brasil numa esculhambação completa. É melhor cumprir a Constituição do que modificá-la de qualquer jeito. Boa noite. O marqueteiro João Santana foi operado hoje de câncer no estômago e está internado no Hospital Sírio-Libanês. A informação foi divulgada pela jornalista Mônica Bergamo da Folha de São Paulo. Santana foi o responsável pelas campanhas presidenciais dos petistas Lula e Dilma em 2006, 2010 e 2014. Preso na Operação Lava Jato, Santana fez acordo de delação premiada em abril. Ele e a mulher Mônica Moura foram condenados a quase oito anos de prisão e estão em prisão domiciliar. E o juiz Sérgio Moro voltou atrás e cancelou a liberação de 10 milhões de reais do casal de marqueteiros que alega não ter dinheiro para pagar advogados. João Santana e Mônica Moura têm quase 30 milhões de reais bloqueados pela justiça. Moro disse que errou ao liberar o dinheiro deles porque já tinha uma outra decisão da Justiça Federal tornando todos os bens de Santana e da mulher indisponíveis. O ex-diretor de serviços da Petrobras Renato Duque homem do PT no Petrolão é condenado a 10 anos de prisão na Lava Jato. Na mesma sentença o juiz Sérgio Moro condenou outros quatro ex-executivos da Andrade Gutierrez. A denúncia trata de crimes cometidos para permitir o funcionamento de um cartel de empreiteiras por meio do pagamento de 3% do valor total dos contratos fraudulentos para agentes da estatal. Pelos crimes de corrupção passiva e ativa Renato Duque foi condenado a 10 anos de reclusão. O juiz Sérgio Moro no entanto considerou o benefício concedido a Duque por ele próprio em outra ação em razão da colaboração com a justiça e admitiu a progressão do regime depois de 5 anos em regime fechado. Moro fixou em 115 milhões de reais o valor mínimo necessário para a indenização a ser paga a Petrobras. Isso corresponde ao montante pago em propina à Diretoria de Abastecimento e à Diretoria de Serviços e Engenharia. O juiz afirmou no despacho que a prática do crime de corrupção envolveu cerca de 100 milhões de reais ainda que somente parte tenha sido destinada ao condenado. Também citou que foi a Petrobras que arcou com os prejuízos da corrupção. Duque já foi condenado em várias outras ações na Lava Jato ainda sem trânsito em julgado. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli as perspectivas da economia brasileira e o ânimo do empresário da indústria. Entrevisto Paulo Skaff reeleito presidente da Fiesp e Ciesp do SESI e SENAI e também presidente do SEBRAE de São Paulo. Parabéns por sua reeleição muito obrigada por estar conosco. Paulo Skaff eu quero começar justamente por aí é a quarta vez que você é eleito presidente da Fiesp e não deixa de ser intrigante esse seu interesse em continuar à frente da maior federação de indústrias do país. Por que você quer continuar presidente da Fiesp? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e os seus cumprimentos. Na realidade houve um movimento da base eleitoral da Fiesp e por unanimidade me solicitaram que fosse candidato mais uma vez. Eu, nesse caso só tenho a agradecer essa confiança ao trabalho que nós fazemos frente à Fiesp frente ao SESI ao SENAI é um trabalho sério reconhecido de boa gestão um trabalho que se você consulta a indústria consulta os representantes dos principais setores setores médios grandes todos reconhecem esse trabalho a seriedade e no SESI e SENAI uma verdadeira revolução que nós fizemos na educação profissional na formação profissional nós construímos mais do que 120 escolas tudo de primeiro mundo os alunos felizes os pais felizes enfim então fruto desse bom resultado uma entidade como a Fiesp que é uma entidade de setores que lá participam são todos setores importantes grandes empregadores grandes recolhedores de impostos exportadores e pessoas muito bem posicionadas e que é um reconhecimento eu só tenho a agradecer e mais uma vez com muito prazer procurarei cumprir a minha missão com muita seriedade como sempre agora Paulo Skaff houve críticas também houve celebração de toda essa base que te apoiou e houve críticas de pessoas que disseram que na Fiesp não há alternância no poder e com isso vocês não oferecem oportunidade para o aparecimento de novos líderes e renovação a Fiesp é contra a alternância no poder? não, não é contra a alternância no poder a Fiesp ela tem um conselho de representantes ela representa a indústria e ela deve satisfações no que diz respeito a sua sucessão a escolha dos seus dirigentes a essa base eleitoral um consultor como essas críticas que pelo menos alguma coisa que eu vi houve um ex-eretor em que eu demiti da Fiesp há cinco anos ele é um consultor não tem nada a ver com a Fiesp não tem nada a ver com o Siesp não tem nada a ver com a indústria e ele critica a crítica dele para nós não faz diferença nenhuma quem toma decisões da Fiesp é o conselho de representantes da Fiesp é a indústria de São Paulo e esta tomou a decisão por unanimidade é isso que vale bom você falou agora pouco sobre impostos e Paulo Skaff liderou um movimento muito importante de combate a aumento de impostos no Brasil e sei que recentemente esteve com o ministro da Fazenda Henrique Meirelles o que eu quero saber é se Henrique Meirelles de fato prometeu que não vai haver aumento de impostos e se dá para acreditar numa promessa dessa Maria Lídia você sabe que durante décadas sempre na hora de acertar as contas públicas juntam técnicos do Ministério do Planejamento do Ministério da Fazenda e acham a solução aumentando imposto eu creio que a nossa campanha de não vou pagar o pato que foi lançada em 2015 de lá para cá com 1 milhão e 200 mil assinaturas surtiu efeito porque de lá para cá foram dezenas de tentativas frustradas de aumento de imposto e o que nós estamos vendo hoje no discurso do Ministro da Fazenda do Ministro do Planejamento do Presidente da República e de todos do governo é que de todos do governo é que impostos não podem subir então tem que se encontrar alternativas isso é muito bom mas ao mesmo tempo nós vimos que a meta houve a revisão do rombo fiscal que também não era para ter acontecido e houve a necessidade dá para acreditar que não vai haver aumento de impostos considerando as necessidades essenciais de políticas públicas de investimento e a falta de dinheiro que sabemos que existe você tem que de um lado reduzir seus desperdícios que tem muitos desperdícios no governo reduzir gastos buscar melhor eficiência melhor gestão e de outro lado buscar receitas com concessões com a 14ª rodada de petróleo tem muitas formas o Estado o governo tem empresas estatais é sócio de muitas empresas que não diz respeito ao governo então cabe ao governo de forma eficiente e de forma eficaz realmente se desfazer de empresas que não interessam fazer com que essas concessões aconteçam enfim buscar receitas de um lado que não são através de aumento de impostos e diminuir despesas e desperdício e melhorar sua eficiência quanto menos imposto mais força dos governos a melhorar sua eficiência e tem o principal a retomada de crescimento econômico cada ponto que cresce o PIB cresce 1.5 a arrecadação de impostos então o grande segredo não é aumentar imposto é aumentar o crescimento econômico que aí resolve o que é mais importante que é o desemprego que é gravíssimo então com os indicadores da economia há um ânimo melhor entre os empresários da indústria vocês acreditam que de fato a retomada do crescimento está começando a acontecer a situação hoje é incomparável a um ano atrás é incomparável em primeiro lugar está melhor incomparável não tem dúvida depois de dois anos de crescimento negativo de 3.6 3.8% os governos petistas entregaram depois de 13 anos o país com 4 trilhões o governo federal com 4 trilhões de reais de dívida com 14 milhões de desempregados sem reforma nenhuma com uma bagunça generalizada nesse um ano nós temos que reconhecer a inflação está sob controle abaixo do centro da meta os juros estão caindo no ritmo lógico eu defendo que pudesse ser um ritmo maior mas estão caindo de forma acentuada as reformas foram aprovadas quatro reformas importantes a lei de petróleo e gás o teto de gastos a reforma trabalhista a regulamentação da terceirização está na pauta a reforma da previdência a reforma tributária a reforma política enfim a Petrobras está sendo reestruturada muitas coisas boas estão acontecendo e isto aumentou o ânimo sim a previsão de crescimento desse ano não é o que a gente sonharia o que a gente gostaria para acabar com esse desemprego em um ano rapidamente mas se crescer o país meio por cento positivo é bem melhor do que quatro negativo que estava crescendo durante dois anos as coisas melhoraram bastante eu estou otimista o próximo ano nós teremos um cenário bem diferente um cenário econômico bem diferente sem dúvida nenhuma encerrando Paulo Skaff você está de olho em 2018 será candidato ao governo do estado Maria Lídia você sabe para encerrar eu só tenho a agradecer os quase 5 milhões de votos que eu tive como candidato a governador em 2014 o ano que vem no segundo semestre a prioridade do país serão as eleições gerais mas nesse momento a minha prioridade é ajudar o Brasil a retomar o seu crescimento econômico combater o desemprego aprovar as reformas e eu vou pensar em candidatura se for o caso se assim estiver no meu destino a partir do ano que vem muito obrigada por sua entrevista muito boa sorte boa noite muito obrigado amém boa noite a você e a todos que nos acompanham muito obrigado boa sorte também cresce a cada ano o número de moradores de rua na cidade de São Paulo atualmente são quase 20 mil pessoas nessas condições a maioria concentrada na região central Sara mora 14 anos nas ruas com 4 cachorros 2 gatos e brinquedos da sua coleção ela divide o espaço embaixo do viaduto Plínio de Queiroz na região da Bela Vista com mais 44 pessoas eu fico aqui conheço todo mundo todo mundo me ajuda antes eles viviam nos arredores e calçadas da praça 14 bis em janeiro desse ano na gestão do prefeito João Dória foram autorizados a permanecer no local por 90 dias o prazo já venceu e não há uma nova data para a retirada eles querem que a gente vá para obergue e para obergue a gente não vai por quê? porque não aceita limão lá obergue não aceita limão e a senhora não vai sem seus animais? imagina não vou não porque é meu filho Felipe também mora na região e reclama que há dois meses estão sem os banheiros químicos instalados pela prefeitura no local tem pessoas grávidas aqui é o mínimo é o essencial é pelo menos ter um lugar para fazer as necessidades muitos sobrevivem como catadores de materiais recicláveis já outros vivem de doações o Bruno tem 36 anos e consegue entre 15 a 20 reais por dia limpando os parabrisas dos carros nos faróis rola preconceito ainda acho que a gente não está indo limpar que a gente está indo roubar a gente tem que falar não sou ladrão tem que levantar a blusa mostrar que a gente não está armado é no centro da cidade que muitos escolhem ficar segundo o último censo da prefeitura o número de moradores de rua em 2015 era aproximadamente de 15 mil pessoas hoje esse número chega a mais de 20 mil a crise financeira é a grande responsável pelo crescimento além disso a prefeitura da capital está com um déficit de 7,5 bilhões de reais para a questão do desemprego a prefeitura lançou no começo do ano o programa trabalho novo que visa empregar moradores de rua segundo a secretaria municipal de assistência e desenvolvimento social 1.171 pessoas já foram contratadas mas há ainda muitos desafios quem vai me dar um emprego se eu falar que eu moro embaixo do viaduto ninguém a secretaria municipal de assistência e desenvolvimento social diz que aborda e encaminha pessoas que moram na rua para os centros de acolhida mas destaca que a aceitação é facultativa depende exclusivamente da vontade deles sobre a retirada dos banheiros químicos da praça 14 bis diz que o contrato da empresa responsável não foi renovado pela prefeitura em relação ao programa trabalho novo a pasta afirma que a meta é empregar 20 mil pessoas até o final de 2020 a atual gestão do ministério da justiça revogou a criação de uma reserva indígena no pico do Jaraguá na zona norte de São Paulo na portaria publicada hoje o ministério da justiça diz que a demarcação da aldeia terra indígena guarani feita durante o governo Dilma Rousseff do PT não teve participação conjunta do governo do estado de São Paulo para definir as formas de uso da área no entendimento do atual ministro Torquato Jardim houve erro administrativo da gestão de José Eduardo Cardoso obrigando o órgão a rever o decreto de 2015 que alterava a dimensão da aldeia no pico do Jaraguá de 3 para 512 hectares a aldeia terra indígena guarani tem quase 700 pessoas os índios vivem em condições precárias da região e muitos recebem bolsa família por falta de área para cultivo e agricultura um eclipse solar total foi visto pelos Estados Unidos hoje durante mais de uma hora e meia a sombra da lua cruzou o território de costa a costa milhões de americanos acompanharam o eclipse solar total que pôde ser visto de leste a oeste em quase um século a última vez em que o fenômeno ocorreu do pacífico ao atlântico foi em 1918 da casa branca o presidente Donald Trump observou sem proteção o eclipse por alguns segundos e viralizou nas redes sociais em outras partes do mundo entre elas o Brasil foi possível observar o eclipse parcial quando não fica completamente na frente do sol o fenômeno pôde ser visto em estados do norte e nordeste aqui em São Paulo tem chovido desde a semana passada o que é raro no mês de agosto o mais seco do ano a partir de quarta-feira voltamos a ter o tempo tipo de inverno tardes agradáveis com o céu aberto sol e noites frias Luciana Magalhães traz os detalhes da previsão a frente fria que virou o tempo no centro-sul do Brasil já começa a se afastar mesmo assim nuvens baixas se espalham pela costa provocando chuva fraca desde o leste do Paraná até o leste de Minas e o Espírito Santo nas demais áreas do sul tempo aberto com geada na serra o sol aparece mais chove rápido entre o sul de Goiás e o sudeste de Mato Grosso e a chuva continua na costa leste entre a Bahia e Pernambuco em São Paulo a terça começa fria mas a tarde o sol volta a predominar a faixa leste continua com o tempo úmido e são esperadas pancadas rápidas de chuva à tarde no noroeste do estado no centro-oeste máxima de 25 graus em Presidente Prudente e de 24 em Arassatuba no norte paulista máxima de 23 graus em Franca e em São Carlos e na faixa leste máxima de 20 graus em Sorocaba e de 21 em São José dos Campos na grande São Paulo o dia começa com garoa mas a tarde a nebulosidade diminui um pouco e o sol aparece tímido nessa madrugada ainda faz frio e a umidade continua alta mas a tarde o sol reaparece máxima de 19 graus e tanto na quarta quanto na quinta-feira o céu volta a abrir a chuva para e a temperatura volta a subir com máximas de 22 e 24 graus depois de muita espera e abandono moradores de Itaquera na zona leste de São Paulo comemoram a chegada do serviço de zeladoria a uma das praças da região alvo de denúncia aqui do Jornal da Gazeta mas apesar do esforço da prefeitura regional o subprefeito admite falta de dinheiro para manutenção de espaços públicos no bairro e apenas 6 das 250 praças da região foram revitalizadas pela gestão do prefeito João Dória do PSDB Mato cortado tudo limpinho pintura nova nos bancos corrimão reestruturado nem parece o mesmo espaço de dias atrás há um mês estivemos aqui na praça Afonso Mussolino em Itaquera na zona leste o mato chegou a passar de 1 metro de altura muita sujeira e como relatavam os moradores com problemas sérios de segurança a minha nora foi assaltada aqui a mão armada o meu filho levaram o carro dele também a mão armada a irmã da minha nora foi roubada que levaram o carro dela também a mão armada com o serviço de exeladoria atendido dona Sônia agora está mais tranquila dorme mais tranquila agora com certeza com certeza porque agora você tem condições de acender a luz olhar para fora ver quem está além de assaltos usuários de drogas e até prostituição após a reportagem todo um aparato que foi além daquilo que nós pleiteávamos apareceu no último sábado o prefeito regional de Itaquera participou do mutirão para limpar a praça Afonso Mussolino reiterou as justificativas dadas na reportagem anterior de que faltam dinheiro e equipe mas então o que mudou agora? a questão não é nem equipe nem dinheiro a gente pegou os funcionários públicos e montamos as nossas equipes internas com as roçadeiras com os equipamentos com os caminhões com as pás da própria prefeitura regional e pusemos ela para trabalhar agora a situação está resolvida por aqui mas o programa bairro lindo nas periferias de São Paulo caminha a passos bem mais lentos que o famoso cidade linda que se passa na região central da capital para se ter uma ideia só aqui em Itaquera são 250 praças e depois de mais de sete meses de gestão apenas seis foram contempladas com serviços de zeladoria até agora por exemplo encontramos a praça Miguel Melo e Alvim uma árvore caída há mais de 15 dias e muita sujeira espalhada outro exemplo da falta de atendimento do município encontramos na rua Rio das Contas dá só uma olhada no tamanho do buraco o lixo em volta foi o jeito do pessoal aqui sinalizar para evitar acidentes esse buraco tem três meses eu já mandei e-mail para a subprefeitura já liguei para a subprefeitura já mandei foto para a subprefeitura e ninguém até hoje veio resolver nada o comércio do Bom Retiro bairro na região central de São Paulo todo mundo conhece se reinventa para driblar a crise lojas que só vendiam no atacado aderiram agora ao varejo é então vale tudo para não perder a venda na falta de provadores o jeito é deixar a cliente experimentar a mercadoria por cima da roupa nem a chuva desanimou a Alzeny que resolveu fazer umas comprinhas essa semana mesmo na chuva dá para comprar é até melhor porque está um pouco mais vazio e para vender os lojistas tentam de tudo promoções liquidações e até preço de atacado para compras no varejo parece que a estratégia está dando resultado pelo menos é o que diz a gerente dessa loja que funciona há 11 anos na rua José Paulino no Bom Retiro nesses dois anos para cá a gente focou mais e a gente vê também que as outras lojas que não aderiam varejo estão aderindo mais segundo os últimos dados do setor de varejo divulgados pela Fê Comércio o setor teve alta de 5,6% nas vendas em maio no estado de São Paulo na comparação com o mesmo período do ano passado o faturamento foi de quase 50 bilhões e meio de reais a federação atribui a melhora a queda no número de desempregados o que ajuda na recuperação do consumo varejista as lojas aqui no Bom Retiro além de vender no atacado começaram também a vender no varejo e para isso elas tiveram que se adaptar essa por exemplo fez um provador coletivo que para tocar de roupa não pode ter vergonha e mesmo nas lojas que não tem provador ninguém quer perder cliente então vale deixar a consumidora provar por cima da roupa mesmo a maioria já tem até uma técnica no calor eu costumo vim com uma regatinha e com uma calça leg que é mais tranquilo esse hábito já se tornou frequente nas lojas do bairro mas tem cliente que prefere usar o provador mesmo às vezes você acha maravilhoso uma roupa e a hora que você veste no seu corpo não fica bom porém para a Divina no final vale a pena todo o esforço e experimentar a roupa é só um detalhe o valor é importante porque você vai no shopping você paga bem mais caro você tem a facilidade de provar mas você paga bem mais caro então aqui a gente faz o esforço vale o esforço agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo não é exatamente a crise que cria grandes oportunidades como diz o velho ditado mas são as pessoas que diante das dificuldades usam toda a criatividade para descobrir oportunidades que muitas vezes podem ir bem além de conseguir triblar a crise mais que a sobrevivência a criatividade pode virar uma chance de progresso muito maior a tranquilidade dos períodos de crescimento pode levar ao imobilismo muitas vezes mais nocivo que a própria crise sem perceber o profissional pode não acompanhar as mudanças do mercado de trabalho as empresas perdem terreno para a concorrência em tempos de crise pior ainda o imobilismo pode ser fatal o melhor é arregaçar as mangas e encarar os desafios desempregados podem começar a trabalhar por conta própria ou partir para atividades que não imaginavam ter vocação se a situação está difícil não dá para escolher muito insistir em ficar na mesma área não aceitar um salário menor pode ser a ponte para uma mudança benéfica de carreira quem está endividado tem que cortar os custos renegociar as dívidas tentar garantir receita extra guardadas as diferenças é mais ou menos o mesmo que os empresários tem de fazer enxugar as despesas sem comprometer a própria atividade o bom atendimento se ajustando as novas condições do mercado ao novo perfil ou necessidades da clientela é preciso tomar cuidado para que o ajuste não leve a um retrocesso definitivo mesmo desempregado por exemplo o trabalhador tem de cuidar da própria formação para acompanhar as novas exigências do mercado de trabalho caso contrário pode continuar excluído mesmo quando houver uma reação funções desaparecem ou surgem com muita rapidez passam por grandes mudanças e a empresa que só pensa em se equilibrar financeiramente enxugando tudo que pode sem buscar uma maior produtividade inovação atratividade pode perder terreno para a concorrência mais esperta não basta sobreviver é preciso se preparar para a retomada e tentar antecipar essa retomada eu volto na quinta até lá daqui a pouco as notícias do esporte até já agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso caiu o último invicto do campeonato brasileiro o Corinthians perdeu a primeira na competição num fim de semana nada bom para os times paulistas Boa noite Celso Cardoso Boa noite Estela não mesmo depois de trinta e quatro jogos sem perder o Corinthians caiu em casa diante do Vitória tinha que estar na zona do rebaixamento uma derrota a diferença para o segundo colocado caiu um ponto e a vantagem agora é de sete pontos na liderança da competição além do Corinthians o Palmeiras perdeu da Chapecoense empurrando o São Paulo de volta para a zona da degola o time do Morumbi empatou fora de casa assim como o Santos que ficou no zero a zero contra o Curitiba vamos aos gols no sábado em Itaquera o Vitória surpreendeu o Corinthians nesse contra-ataque que terminou com um gol de Trelles que contou com um pequeno desvio em Guilherme Arana Corinthians a zero Vitória a um placar final o Flamengo recebeu Lanterninha Atlético Goianiense na estreia do técnico Reinaldo Rueda na Ilha do Urubu sábado o rubro negro carioca venceu o adversário por 2 a 0 o atacante Vinícius Júnior autor dos dois gols foi a estrela do time 2 a 0 Flamengo placar final em Campinas Emerson Sheik aproveitou o escanteio para dentro da área e fez Ponte Preta 1 Botafogo 0 só que ainda no primeiro tempo Brenner cobrou o pênalti com categoria e empatou a partida 1 a 1 já no finalzinho do confronto do mesmo Emerson Sheik acertou esse chutaço e deu a vitória para a ponte pelo placar de 2 a 1 na ressacada Edmar derrubou Williams dentro da área e o árbitro deu pênalti para o Havaí diante do São Paulo Júnior Dutra foi para a bola e marcou para o time da casa 1 a 0 o empate do São Paulo também saiu em uma cobrança de pênalti primeiro Pedro Castro desviou com a mão o escanteio da esquerda penalidade marcada para o tricolor Hernanes bateu Douglas chegou a tocar nela mas a bola foi para o fundo da rede 1 a 1 em Florianópolis jogando no Allianz Parque o Palmeiras perdeu de novo agora para Chapecoense Lucas Mineiro fez o primeiro no final do segundo tempo Túlio de Melo recebeu esse passe dentro da área e chutou forte sem chance de defesa para o goleiro Fernando Pras final Palmeiras 0 2 Chapecoense Celso quer dizer que já teve demissão de técnico é isso? para variar você pode calcular quantos treinadores perdem o cargo a cada rodada essa vez foi o técnico do Vasco o Milton Mendes que foi demitido depois dos 3 a 0 impostos pelo Bahia a equipe vascaína quem também está na corda bamba é o Cuca o presidente do Palmeiras diz que ele continua até o final do ano mas há quem diga que em caso de nova derrota ele possa perder o carro o Corinthians perdeu o jogo mas manteve a liderança parece que ninguém quer segurar o Corinthians então o Corinthians mesmo com tropeça conta com a ajuda dos outros rivais e segue soberanamente no topo da tabela eram 8 pontos a diferença 7 pontos mas tem um jogo a menos o que significa que essa diferença para o segundo colocado na quarta-feira pode subir para 10 olha o que eu vou falar que agora eu acho que você não concordou muito né que o fim de semana teve show do atacante brasileiro Neymar na estreia dele no estádio do PSG em Paris não concordo sim teve show dele mesmo com um a menos durante boa parte do jogo o PSG golhou a Toulouse numa tarde na qual o Neymar só faltou fazer chover isso mesmo isso no Parque dos Príncipes estádio oficial do clube francês foi justamente o time visitante que fez o primeiro com esse chute preciso de Gradel o empate da equipe de Paris quase veio em mais uma boa oportunidade de Neymar que dessa vez acertou a trave de tanto insistir o camisa 10 balançou a rede aos 30 minutos de partida ele começou a jogada com o Rabiot e pegou o rebote do goleiro para deixar tudo igual um a um e o próprio Rabiot virou para o PSG após tabelinha rápida com o Neymar pelo meio 2 a 1 o terceiro do Paris saiu apenas no segundo tempo e teve mais uma participação direta de Neymar o brasileiro acabou derrubado dentro da área e o juiz deu pênalti para a equipe mandante Cavani bateu forte e ampliou 3 a 1 o Toulouse chegou a descontar com Julián de cabeça mas a reação parou por aí Pastore chutou com extrema categoria acertou o ângulo e anotou o quarto do Paris Saint-Germain Neymar cobrou o escanteio da esquerda e Kurzawa marcou um verdadeiro golaço de voleio para o PSG 5 a 2 com a vitória já bastante encaminhada Neymar resolveu fazer isso aí em cima de Julián carretilha sensacional do camisa 10 para delírio do público no Parque dos Príncipes e ele queria mais Neymar passou pela zaga inteira do Toulouse com vontade e muita técnica e decretou a vitória do Paris por impressionantes 6 a 2 mas espera aí você falou que o Toulouse não era um time para se dar show esclarece aí para a gente no campeonato francês vai ser muito mais fácil para o Neymar tá bom Celso boa noite obrigada ok só para esclarecer o que eu falei é com você Gaberini o Jornal da Gazeta termina aqui a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta mais notícias em nossa edição das 10 uma excelente noite para você boa noite e até amanhã o Todo Seu traz as últimas tendências da moda festa hoje 10 e meia da noite tchau tchau